Então, é boa a minha introdução de vídeo, porque eu não corto no YouTube, então fica esse então no começo do vídeo. O vídeo começa com então. Eu tenho essa Suzane aqui e eu vou colocar um material padrão do Blender, que é esse cara aqui. E eu quero falar um pouco sobre como que funciona isso aqui, do que você trata essa caixinha, como que funciona ela, e qual que é o paralelo dela com a Unity. Eu não sei se dá tempo de falar tudo isso na aula de hoje, mas esse é o plano. Ou seja, eu falar o que são essas características do material padrão do Blender, e como que esses inputs, quais deles tem realmente relação com a Unity, e o que a gente pode fazer de preparação das texturas ou dos materiais que entram aqui, considerando a conversa entre os dois softwares. Então, eu até estou deixando aqui um guinth para anotar coisas. Vou deixar um guinth para usar de quadro branco. E aí a gente vai cobrir esse camarada aqui. Qual que é a desse camarada aqui, o Principled, eu vou dar um mega zoom aqui para vocês verem o nome dele aqui. Principled BSDF. Essa figla aqui, ela é bidirecional. Bidirecional. Scattering. Scattering. Distribution. Function. É isso que essa figla quer dizer. E o que quer dizer essa figla, na verdade? O que quer dizer espalhamento, função de distribuição e espalhamento bidirecional de superfície, né? Case scattering, ou superfície, talvez. Mas, o que quer dizer é o seguinte, quando você tem uma superfície na natureza, e a luz bate nela, né? Ela pode refletir, ou ela pode refratar, não é isso? Ou seja, ela pode seguir os dois lados. Eu vou ter dois tipos de superfície na natureza, na verdade. Eu vou ter dois tipos de superfície na natureza. As que refletem diretamente, ou seja, as que a luz, elas não têm esse scattering, ou seja, a luz não tem divisão nem separação. E tem as que a luz bate e ela faz algum tipo de espalhamento para sair. Ou seja, a luz, na hora que ela chega nas superfícies, ela faz algum tipo de espalhamento para sair. A gente chama a função de espalhamento das superfícies de elétrico. É a função de espalhamento. Então, o material pode refletir direto, e aí seria material não dielétrico, ou ele pode ser material dielétrico, que é o que faz algum tipo de espalhamento na superfície. O nosso shader aqui, ele vai fazer o quê? O controle desse tipo de função sobre a superfície. Então, dentro do nosso node aqui, a gente vai ter qual que é a base de cálculo desse espalhamento. Ou seja, aqui eu estou escolhendo qual que é a função de cálculo. E qual que é o algoritmo de cálculo. Então, a gente praticamente não precisa mexer nessa base, isso não interfere muito em nossa vida. Mas isso pode gerar mais ou menos linhas de cálculo. Ou seja, na hora que eu estiver fazendo uma superfície. Isso pode estar gerando um cálculo mais aproximado, com mais variações de conta, ou com mais amostragens de conta. Ou ele pode ter sempre um valor genérico, que ele sempre considera o mesmo para a partida. Ou seja, eu posso ter uma entrada randômica, e ser uma coisa mais realista, mais natural. Ou eu posso ter uma base de cálculo fechada. Então, aqui eu estou definindo se eu tenho múltiplos pontos de espalhamento, e se eu tenho um caminho randômico, ou um caminho calculado, para gerar esse espalhamento de raios. Então, essa é a primeira base aqui do node. No segundo, a base do node, a gente tem a cor. Vocês devem lembrar isso de física. Se você tem uma superfície aqui, e está vindo um raio do sol em uma superfície. Se essa superfície é vermelha, por exemplo, significa que ela está refletindo o que é vermelho, e absorvendo o que são as outras cores. Ou seja, as outras cores estão sendo absorvidas. Então, basicamente, quando você fala que uma coisa tem uma cor, você está falando qual cor que ela reflete. Então, é o que eu estou fazendo. É o que eu estou fazendo aqui. Eu estou falando aqui, no Base Color, qual que é a cor que o meu objeto reflete. Certo? Ou seja, qual que é a cor que esse objeto está refletindo. Na sequência, eu vou ter essa função aqui, que é o Subsurface. Como eu estou falando com vocês, a luz, ela entra no modelo, ela entra no modelo, e ela vai tanto espalhar e retornar, quanto refletir, como atravessar o modelo. Ou seja, alguns raios de luz, eles podem atravessar o modelo e sair do outro lado. Eles atravessam, às vezes, inclusive, sofrendo influência da cor que está no meio. Então, deixa eu pegar aqui, criar uma estrutura. Então, às vezes, o seu raio, ele entra aqui, alguns desses raios atravessam, sofrem influência da cor do material, e saem afetados do outro lado, por essa cor. Isso acontece com a pele da gente, isso acontece com cera de vela, isso acontece com mármore, onde o objeto não é totalmente opaco, mas ele não é transparente. Ou seja, a luz está atravessando, mas ela não está atravessando direto, ela está atravessando espalhada. Ou seja, a superfície que está aqui, está espalhando essa luz, está espalhando, mas ela continua atravessando. Isso aqui é essa função de Submersurface Scattering. Como a gente está vendo que isso é a função de Scattering, então, esse aqui é o Scattering de Superfície. Ou seja, eu posso falar que isso tem mais ou menos valor, então, aqui dá para ver que a luz branca está atravessando o meu modelo, ou seja, a luz está atravessando, e ele fica com esse aspecto parecendo mais uma cera, parecendo menos sólido e um pouco mais translúcido, e eu posso falar que a cor lá dentro interfere nisso, que acontece com pele. Eu também posso afetar o raio que isso aqui acontece, ou seja, eu posso falar que isso é maior ou menor. Ou seja, que esse objeto tem mais solidez ou mais translucência ao redor dele. Então, eu tenho o controle dessa translucência aqui, uma vela de Suzane. Então, esse é o Subsurface. Aqui, na sequência do Surface, eu tenho um metálico. qual que é a lógica do metálico? O metálico, ele não é dielétrico. Ou seja, o metal, a luz bate aqui, ela não vai ter esse espalhamento, ela não é bidirecional, ou seja, não tem essa segunda direção. Toda luz que bate, ela reflete. Então, o material, ele é, ou ele é dielétrico, ou ele é metálico. Ele é uma coisa ou outra. Então, no nosso mundo, no mundo físico que a gente está nela, que a gente está inserido nele, ou esse valor é zero, ou esse valor é um. Esse valor não existe intermediário. Mas, dentro do computador, eu consigo colocar um valor intermediário. Ou seja, no computador, eu posso falar que o objeto é meio metálico, só que isso não existe no nosso mundo. Nosso mundo, ou material metálico, ou ele é dielétrico. tá? Então, dá pra ver que o jeito que a luz retorna é muito mais duro, né, do que com o material dielétrico. Né? Dá pra ver que as sombras ficam mais duras, que a reflexão fica mais, mais afetada. Né? Então, você tem esse controle, tá? eu vou deixar ele como não metálico, pra gente avançar, né? E, lembra que qualquer valor que vocês fizerem intermediário aqui, ó, é um material estilizado, não é um material realista. Tá? É um material que não existe parâmetros na natureza. o que não quer dizer que o seu modelo não fica convincente. Aqui, ó, eu tenho um controle de especular. Tá? A especular é esse brilho que vocês estão vendo no modelo. Né? Esse brilho que vocês estão vendo é a especular. Quanto mais forte a especular, mais evidente vai ficar essa reflexão do ambiente. O reflexo vai ficar mais evidente. Menor esse valor, menos tem esse reflexo. Ou seja, sem especular nenhuma, o objeto, ele não tem nenhum retorno de reflexo. Ele não reflete nada ao redor dele. Não, não. Significa que a reflexão não está sendo feita. Então, se você pensar que a especular é uma reflexão, significa que no valor de zero, a luz está espalhando, mas ela nunca consegue escapar de volta no reflexo. Ou seja, a luz de reflexão não consegue voltar. você está aprisionando todas as luzes de reflexo. O que não são as luzes de cor. Observe que são duas informações separadas. A cor continua refletindo, mas o aspecto reflexivo do objeto, o aspecto de reflexão do ambiente está sendo eliminado. Ou seja, esse brilho aqui, na verdade, é o reflexo desse mundo que eu tenho ao redor aqui. O flat já é um negócio muito fora. O flat ele nem precisa do principal. Você pode usar realmente um... Só falar aqui, a área tem uma cor. o flat ele está pegando a área e falando nessa área tem essa cor. Ele não está usando o efeito de luz. Ele está ignorando a luz. Ele seria o equivalente a um elite ou um shadeless. Ou seja, ele não usa sombra nem iluminação. na unit você tem que usar um material equivalente ao flat que é um elite. Então, você entra com a cor que você quer no objeto e ele é um elite. Ou seja, ele não é sensível à luz. A gente está falando um elite. Deixa eu escrever aqui um elite para vocês. Um elite. É equivalente ao flat. Lembrando que o flat na unit pede um design de contraste muito alto porque você vai ter suas cores. Olha só, a especular eu posso usar essa cor do base color para colorir minha especular. É a especular tint. Então, se vocês olharem aqui meu brilho, né? vão ver que ele está ficando amarelado porque eu estou usando a cor do base color para colorir esse brilho. Então, vou pegar um laranjão aqui, ó. Então, dá para ver como que muda a cor na hora que eu ponho esse valor de tinte aqui. Vou deixar especular no valor padrão que vem no blender que é meio. E vou para rugosidade. Rugosidade é deixa eu pegar até um outro pincel aqui só para vocês entenderem. Quando você faz o modelo, a superfície desse modelo é plana, ela é lisa. Você tem um vértice e outro vértice aqui, então, é uma superfície plana. Na hora que a luz bater aqui, basicamente, as luzes estão refletindo, elas estão repetindo naquela equivalência de ângulo. Eu posso falar para o blender desconsiderar esse valor como se a espécie fosse toda tremida assim. Ou seja, quando a luz bater, ela vai ter um espalhamento na reflexão diferente. Ou seja, na hora que uma luz bater aqui, ela vai voltar em ângulos diferenciados, ou seja, em cada lugar que a luz bater, ela vai voltar em um ângulo diferente, porque eu falei que a superfície é rugosa. Então, você tem a superfície lisa ou a superfície rugosa. No caso, no blender, o valor de zero e o valor de um. Em alguns softwares, essa relação é invertida de valor, porque eles consideram o conceito de smooth. Né? Opa, faltou um um e aqui. Smoothness. Se o valor é de smoothness, então a relação é ao contrário. Um significa liso e zero significa rugoso. Tá? Então, isso muda. Falando isso, porque na unit é assim. Na unit seu valor ele é de smoothness, ele não é de rugosidade. Então, a conta inverte. É meio importante saber isso, para você não fazer conta errada na vida. Se eu pegar o meu objeto e falar que ele é muito rugoso, vocês vão ver aqui. Os reflexos, eles vão perder nitidez, ou seja, ele continua refletindo, mas os reflexos, eles estão perdendo nitidez, eles estão ficando fosco. E se eu deixar a rugosidade em zero, ou seja, se esse objeto é completamente liso, então os reflexos são muito nítidos. Então, a nitidez desse reflexo, ela depende do quão rugoso é a superfície. Observe que isso não elimina o reflexo, isso está desviando a direção do reflexo e perdendo nitidez. tirar o reflexo é realmente desligar o especular. Então, a rugosidade, ela está relacionada com essa nitidez do reflexo. Eu estou achando legal que vocês estão fazendo as piadas do que está aparecendo, mas então quer dizer que vocês estão entendendo para que serve, porque é exatamente para isso, para falar de vários materiais diferentes com o mesmo node, ou seja, a razão toda desse node ser unificado é eu pegar o mesmo node e gelatina para vela, para ouro, dá para ver que vocês estão entendendo nos comentários aqui que vocês estão fazendo, que vocês estão entendendo, ah não, agora é gelatina, agora é vela, então, está dando certo. Deixa eu pôr aqui o valor de meio de novo, e, depois de rugosidade, eu tenho esses dois valores aqui, que é o valor anisotrópico, isso aqui, gente, só funciona no Cycles, tá? Isso só funciona no Cycles. E por que isso só funciona no Cycles? Eu tenho que fazer uma mudança aqui na minha... Eu vou colocar um Sol aqui, vou fazer o meu objeto ser metálico, e eu vou ligar o Cycles e vou ligar o Render do Cycles. se eu não não está forte do jeito que eu queria. um, e eu, deixa eu tirar especular, deixa eu, eu tirei a rugosidade toda, né, Daniel? Tirei a rugosidade toda, então, por isso que ele está... tá? Eu posso fazer o meu brilho ficar mais alongado ou menos alongado. E é isso que o anisotrópico faz. Ele faz esse alongamento do brilho. Tá? É como se ele estivesse achatando o brilho. E o Rotation vai girar esse arredondamento, ó. Deixa eu colocar um valor mais forte aqui, ó, pra vocês verem. Isso só funciona no Cycles, tá, galera? Isso não funciona no Eve. Se eu pegar e voltar pro Eve aqui, eu perco completamente essa informação, tá vendo? Ele não tá fazendo nada pra mim aqui, ó. Ele não tem função no Eve. Só no Cycles. Deixa eu voltar pro meu... meu modelo aqui. Vou deixar ele rugoso. Deixa eu ver se dá pra ver. Acho que dá pra ver. Tá. O Shin. Esse aqui, ó, o melhor jeito de entender ele é se vocês já conhecerem um material chamado veludo. Eu não sei se vocês já viram coisas de veludo na vida de vocês, mas... se vocês já viram uma coisa de veludo, vocês vão perceber que ele tem um brilho branco, um brilho claro nas extremidades. Ou seja, às vezes na direção oposta à luz, ele tem um brilho. Ou seja, onde deveria ser sombra, exato, como uma aura. Ótimo, Cláudio. E aqui, ó, se eu ligar o Shin, eu quero que vocês prestem atenção na extremidade do modelo que ele tá ligando esse valor ali, ó, essa aura. Vocês podem ver isso aqui também, tá? Vocês podem ver isso aqui, né, acontecendo nessa extremidade aqui e aqui, ó. Tá? Ou seja, é esse tipo de espalhamento que acontece nas extremidades do modelo. e eu posso obviamente colorir esse Shin com a cor do meu material ou não. Ou seja, ele pode receber a cor do Base Color ou não. Tipo um Moonlight. Tipo um Moonlight. Lembra? Moonlight. Né? Pode usar, pode usar. Você pode usar pra tentar puxar um pouco desses pelinhos. Né? É possível fazer um shader de pele e usar o Shin pra tentar julgar essa ideia. É possível. Tá? Então, esse foi o Shin. o próximo é o Clear Coat. O Clear Coat, ele é outra camada de especular. Ou seja, ele é uma segunda camada de especular. Aqui eu tenho uma camada de especular. Essa aqui seria uma segunda camada de especular. Então, se eu ligar aqui, você vai ver que apareceu uma segunda camada de especular. Essa camada de especular, ela sempre tem para o branco e para o reflexo. E ela é muito comum em tinta de carro, por exemplo. Quando você tem um material que é metálico, mas ele é pintado, é muito comum você ter esse tipo de brilho, por exemplo. Ou seja, é uma segunda camada de especular. Não é especular do material do que é feita a coisa, mas é um especular do material que sobrepõe ele. Então, o exemplo mais comum que a gente encontra do uso do clear coat é pintura de carro, por exemplo. Tem esse tipo de brilho, tem esse tipo de brilho, que é, ele não recebe a cor da tinta, do objeto. Ele tem uma especular própria da parte líquida dele mesmo, da tinta. Obviamente que eu posso deixar isso mais rugoso ou mais liso. Ou seja, é uma segunda camada de especular com uma segunda camada de rugosidade. Certo? Deixa eu voltar o material para o branco aqui. Certo? 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 Na sequência, eu vou ter a transmissão e o índice de refração da transmissão. Esses três aqui, eles têm a ver com a luz sendo transmitida. transmitida. Então, isso é a luz sendo transmitida. O que é a luz sendo transmitida? Quando eu falei do subscathering eu falei da luz que entra aqui, espalha e sai do outro lado. Esse é o subsurface scattering. Tá? Esse é o subsurface scattering. A transmissão, ela é mais direta ao ponto. A transmissão, vocês vão conhecê-la pelo nome de refração. Ou seja, a transmissão, ela é direta. é o raio entrando e tá saindo aqui. Então, a gente conhece isso como refração. Faltou um. Deixa eu apagar isso aqui. Escrever direito, sem pressa. Refração. Existe um índice de refração. O índice de refração é o IOR. Esse é o índice de refração. É o valor que eu vou ter aqui no começo. Que vai de zero a, sabe-se Deus quanto, mas geralmente um. Significa que é a transmissão mais lisa. vai ser a luz que atravessa o material. Deixa eu tirar aqui o metálico. Metálico não vai deixar vocês verem. Então, aqui, vocês estão vendo que eu estou enxergando através da Suzane o mundo? Por que eu estou enxergando através do mundo? Porque eu tenho um índice de refração que é uma reta. Ou seja, a luz que estava atrás, ela passa direto. Se meu índice de refração for zero, o objeto fica opaco. Ou seja, a luz não atravessa ele. Se ele for 1, ele é completamente transparente. lembrando que eu estou gravando isso no ABS. Então, a gente tem um backup disso. Eu posso dar uma pausa aqui na gravação e dar um resumo? para ver se a gente se alguma coisa acontece aqui na tela de vocês. Foi. E aí? Pois é. Então, vamos voltar aqui. Vamos voltar para o valor de zero do índice de refração. Ou seja, minha transmissão está no valor total aqui. Mas, a luz não está atravessando diretamente porque meu índice de refração é zero. Se eu colocar o índice de refração 1, ela vai estar atravessando diretamente, tão diretamente que eu estou vendo o mundo atrás dela. Ou seja, eu estou vendo a imagem de mundo que eu coloquei no processamento. Cada material tem um índice de refração. existe uma tabela do índice de refração que vai falar sobre como que essa luz atravessa e qual que é o ângulo que ela sofre. Não necessariamente. Não necessariamente. Observe que eu estou falando sobre a luz atravessando, mas eu não estou falando sobre transparência. Eu estou falando sobre a luz que atravessa. Se eu colocar um outro objeto atrás dele, se eu vier e colocar um cubo, atrás do objeto, você não está vendo o cubo. Porque isso não é transparência, isso é transmissão de luz. Ele está transmitindo a luz. Eu não estou falando que o objeto é transparente, ele está transmitindo o raio matemático de luz, o retracing de luz. Para ele ser transparente, eu tenho que ir para o controle de alfa. E eu estou chegando lá. E eu estou chegando no controle de alfa. Isso é mais um índice de refração e se essa luz está sendo quebrada, ou seja, se eu estou desviando a luz do processo. A vida é assim, cheia de sorpresa. Eu vou rabiscar no BIMP aqui rapidinho. Tá. Então, deixa eu voltar aqui para o BIMP. Eu quero que vocês pensem o seguinte, eu estou pensando no cálculo do raio de luz, tá, gente? Estou pensando realmente no cálculo do raio de luz. Se o índice de refração ele é 1, né, se ele é 0, ele vai percorrer pela superfície e às vezes eu vou ter um desvio desse raio. então eu estou falando sobre esse desvio, tá, quando eu falo de transmissão. São esses os desvios da luz. Depois da transmissão, e relaxa, gente, porque a maioria dessas coisas aí a gente não faz a menor ideia que existe, tá, vocês podem relaxar, porque a maioria dessas coisas aí a gente não faz ideia de como funciona, tá, ela ainda vai chegar lá. E aqui eu tenho a emissão, na sequência eu tenho a emissão, para fazer a emissão eu vou apagar esse cubo aqui por enquanto, né, e vou criar aqui uma emissão é uma luz que sai do objeto, tá, então, emite, emite, você tem que pensar que o objeto ele está lançando a cor, tá, ele não é uma luz necessariamente, ele está lançando essa cor, a cor já está sendo, não existe uma cor sendo rebatida, e sim uma cor sendo lançada, no caso do, no caso do, do, do Eve, essa luz, ela não provoca iluminação em nenhum objeto, então se eu colocar um plano aqui ao redor, meu objeto, vou tirar essa lâmpada aqui, meu objeto está aqui, mas ele não emite essa luz, essa luz, ela, ela, não é necessariamente um poder de iluminação dentro do Eve, mas no Cycles, essa luz emite, ela é mais baseada na física, então ela automaticamente emite luz também, né, ou seja, a emissão dentro do Cycles, ela, automaticamente, ela faz o que faria na vida real, ou seja, ela passa a iluminar os objetos ao redor, mas o Eve, que é Real Time, ele não tem essa capacidade, pelo menos não ainda, tá, ou seja, essa capacidade, ela não existe, uma capacidade de iluminação, tá, então, esse aqui, foi o Emission, eu tenho o Alpha, que é o controle de transparência, se o objeto é transparente ou não, para que eu veja o Alpha no Eve, eu preciso configurar as opções do material, ou seja, não é automático, deixa eu minimizar o link aqui, estou gravando pessoas, e eu vou publicar na sequência, e já tem, na verdade, um vídeo disso, lá no Query Shading, então, já fiz uma versão disso lá, então, para quem está com a internet travada, relaxa, vai dar para vocês verem, então, eu vou tirar aqui, minha emissão, e aqui, em Settings, eu vou falar que eu quero que ele seja Alpha, tá, eu quero que ele seja Alpha, ou seja, aqui eu consigo controlar a transparência do objeto, mas eu preciso falar, qual que é o tipo, de transparência, que eu quero, no meu objeto, o Alpha, o Alpha Clip, ele é só 0 e 1, ou seja, ou é 0, transparente, ou é opaco, em, ele não tem meio termo, tá, o Alpha Hashed, ele faz o cálculo, com esse pontilhado, ou seja, ele vai processando esses pontinhos, para gerar a transparência, e o Alpha Blend, é o mais próximo, do valor direto, ou seja, ele já pega o tom, que você colocou, e ele já implementa direto, sem nenhuma variação de cálculo, então, ele é o mais pesado, e o mais próximo, do resultado de Alpha, original, certo? Então, essas são as bases de cálculo, o que a gente vai ver na próxima aula, porque eu estou estourando o meu tempo aqui, faltam só 3 minutos, no próximo, a gente vai ver que a gente tem controle, sobre o relevo do objeto, usando os inputs de normal, ou seja, eu posso entrar, com uma informação, nesse canto do Node, para afetar o relevo do objeto, mas, se vocês olharem lá, no playlist, de Core Shading, você vê que já tem essa aula lá, e já tem essa aula, com o mapa de normal, sendo afetado, ou seja, eu já cobri, nesses 3 nodes, então, já existe uma aula disso, completa, mas, na nossa próxima aula, a gente vai, encerrar, vendo como que a normal, pode ser afetada, isso aqui, e aí eu faço a segunda parte da aula, também, que é, como que a Unity, conversa com essa lógica, ou seja, quais são, dessas variáveis, as que eu tenho acesso na Unity, e como que eu posso, realmente, preparar o modelo no Blender, tendo consciência, do que que, eu estou vendo aqui, que é semelhante, ao que eu vou ver na Unity, certo? Isso encerra o conteúdo de hoje, amanhã, eu continuo a gravação, mas, por hoje, eu vou parar o vídeo, eu vou ver na Unity, Obrigado.